Olá pessoal, eu sou a Nise, eu sou farmacêutica clínica e fitoterapeuta. Estou aqui no meu consultório, ficou pronto, olha. Esse é um sonho que estou realizando e eu criei essa coragem Por causa do método fitoclin que eu conheci, a doutora Isa, pelo Instagram Achei muito interessante a proposta e aconselho todos vocês a conhecerem o método É um método bem seguro, te dá segurança e ela te dá todo o respaldo Para você montar o seu consultório farmacêutico Eu nem imaginava ter o meu consultório presencial Eu comecei online e hoje estou aqui no meu presencial Venham, não tenham medo vocês farmacêuticos Nós temos as legislações que nos asseguram Tem a doutora Isa para ensinar na gestão, montagem do consultório, marketing, tudo Então, vocês podem ver que ela vai ajudar em tudo, tá? Olha o meu sonho, olha o meu sonho aqui em São Paulo Olha o meu sonho aqui no 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 meu sonho aqui Tchau, tchau.